Com uma bola nos pés, Ronaldinho Gaúcho é capaz de fazer jogadas geniais. Não à toa ganha um apelido de bruxo. E hoje vamos se lembrar algumas jogadas inteligentes do bruxo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Todos sabemos que durante uma cobrança de lateral não existe impedimento. Sabendo disso, enquanto um de seus colegas recebia atendimento médico, Ronaldinho se dirigiu até Rogério Ceni e pediu água. Quando a bola voltou a rolar, olha só o que aconteceu. Tchau! 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 Tchau!